Viu o discurso do Milley, cara? Esse cara tem que fazer aquilo lá, sair do buraco, cara. Pra qualquer... Mas, ô Adriano, eu vi sim, cara. O discurso do Milley é fantástico, né, cara? Só que o discurso dele não vale nada nesse momento. Vamos ser bem franco? Vamos ser bem franco. O discurso do Milley, pra nós que conhecemos o libertarianismo, nós que conhecemos esse tipo de coisa, cara, pra nós é fantástico, é maravilhoso. Não tem como tu não olhar o discurso do Milley e não ficar de pau duro. Não tem como. Não tem como você não olhar aquilo e ver, caraca, nós aqui, boa parte das pessoas que estão na live, boa parte dos membros aqui do canal, da galera que segue o canal aí, a gente já sabe disso, cara. A gente já sabe disso, que menos Estado é igual a mais dinheiro no bolso da população. A gente sabe disso. A gente sabe que o Estado é o nosso maior inimigo. Todos nós já vimos tudo isso. Até agora o Elon Musk fez um tweet onde ele botou um cara fazendo amor com a mulher, mas o que tava aí citando ele era o vídeo do discurso do Milley, né? E, cara, não tem como tu não olhar aquele discurso e tu ficar assim... Estava faltando um cara falar isso, estava faltando alguém... Só que, tipo assim, só que, sinceramente, o discurso do Milley não tem peso nenhum agora. E deixa eu te explicar. Porque quem já é libertário, quem já tá com um pezinho no libertarianismo, no anarco-capitalismo, nós já sabemos tudo isso. Só que o discurso dele vai ser igual a um vinho. Saca? Ele vai ficar cada vez melhor... Ele vai ficar agora cada vez melhor com o passar do tempo. Porque, na Argentina, menos de um mês de governo, menos de um mês de 2024, o Milley... Não é de governo, né? Porque acho que ele já começou, se não me engano, no final do ano passado, né? Mas, igual, menos de um mês agora, em 2024, todas as expectativas estão mostrando que eles vão ter... Fechar com superávit o ano. Por quê? Porque o Estado argentino tava tão inchado, tão grande, tão inchado, tão gigante, que tudo que era arrecadado da população não dava nem pra pagar o funcionalismo público. Não dava pra pagar o salário dos funcionários públicos. Entendeu? E aí, funcionário público, cara, é desde o cara do baixo clero, desde professor de escola e guardinha de trânsito, até cara da Suprema Corte. Sacou? E todos os funcionários no meio disso. E como que eles pagavam as contas, então, André? Se tudo que eles cobravam de imposto não dava pra pagar o salário. Eles imprimiam dinheiro. Então, eles imprimiam... Fuera! Ministério, não sei do que lá. Fuera! Eles imprimiam dinheiro pra pagar o salário da galera, do funcionalismo público, de tão inchado, de tão grande que tava. Então, todo mês, todo mês, a inflação gigante, impressão de dinheiro é isso. Impressão de dinheiro, quem paga é o povo com inflação. Entendeu? Então, todo mês aquela inflação gigante, todo mês aquela inflação gigante. E ele chegou e já começou a desinchar aqui, desinchar lá, tirar aqui, tirar lá. A previsão em janeiro deste ano, em janeiro de 2024, é que a Argentina vai ter superávit já. E sabe qual que é a previsão? Já em janeiro, dia 20, ontem, foi colocada já a previsão do Bostil pra janeiro. Que é um déficit de 0,5% do PIB. E aí a gente entra naquela parada, irmão, que eu já falo pra vocês há um bilhão de anos, né, cara? O governo usa a semântica freestyle. Quando o governo fala 0,5% do PIB. Do PIB. Uma que o brasileiro já não sabe o que é PIB. Não sabe o que é cálculo de porcentagem. Porque eu, acreditem ou não, eu me formei no primeiro grau e no segundo grau, eu não tive cálculo de porcentagem na escola. Eu não aprendi cálculo de porcentagem na escola. E não foi só eu. São dezenas de milhões de pessoas que não sabem o que esse símbolo aqui significa. O que é o símbolo de porcentagem? Não sei, irmão. Só que eles não falam que o PIB do Brasil são 10 trilhões de reais. É mil, milhão, bilhão, trilhão. Então, quando eles colocam que é só 0,5% do PIB, isso representa, representa 50... É mil, milhão, bilhão. Isso representa um prejuízo de 50 bilhões. E isso em janeiro. Eles já estão falando que esse ano vai ter um déficit no Brasil de 50 bilhões. Ano passado foi de 230 e poucos, 240... Vamos arredondar só para 200. Ano passado, o governo ficou devendo... Devendo... 200... Bilhões. Opa, faltou um zero aqui ainda. O governo, ano passado, ficou devendo 200 bilhões. Esse ano, o governo... Estamos recém em janeiro. 50 bilhões já está... Não, 50 bilhão é certo que vai dar. Você acha que vai dar quanto? Se ano passado deu 200 bilhões de prejuízo e agora em janeiro já estão falando que vai dar que 50. Irmão, se der 200... Eu vou falar a real para vocês. Se o governo Lula der apenas 200 bilhões de prejuízo esse ano, eu vou erguer as mãos para os céus e vou agradecer a Jesus Cristo, nosso Senhor. Se der só 200 bilhões. Mas vamos voltar para o Milley. Vamos voltar para o Milley. Estou parecendo aqueles... Estou parecendo aqueles caras, né? Que falam qualquer coisa do Bolsonaro, ele puxa o Lula. Qualquer coisa que fala do Lula, puxa o Bolsonaro. Mas por que esse discurso do Milley hoje não tem peso? Mas ele vai ter peso como um bom vinho. Porque daqui a três meses eles vão falar não, vai ter um superávit de tanto. Daqui a seis meses, ó, superávit de tanto. Daqui a nove meses, tanto. O primeiro ano do governo fechou com tanto de positivo. E aí esse discurso dele vai começar a fazer muito mais sentido. Quando ele falou o Estado é o problema e as pessoas viram que ele demitiu não sei quantos milhares de funcionários públicos e isso fez com que as contas públicas começassem a sobrar dinheiro começassem a ter investimentos no Brasil na Argentina começassem a ter os investimentos a economia começou a girar de uma forma natural e não apenas com a mão do Estado. Pessoal, a Argentina era o terceiro maior produtor de grãos do mundo. A Argentina era o terceiro maior produtor de grãos do mundo até poucos anos atrás. A Argentina produzia... Eu sempre inverto soja eu sempre inverto a soja com trigo mas é trigo. A Argentina era o maior produtor de trigo do mundo há poucos anos atrás. Agora, nos últimos quatro anos a Argentina passou a ser o maior importador eles tiveram que comprar trigo de outros países para alimentar a população dele. Sabe por quê? Porque o governo do Alberto Fernandes aquele retardado mental esquerdista se bem que retardado mental esquerdista mas vocês entenderam o Alberto Fernandes falou assim o trigo é muito importante para estar na mão de empresários capitalistas socialistas e malvadões. Então nós vamos estatizar o Estado vai ser dono dos meios de produção do trigo. E o que aconteceu? Os produtores de trigo na Argentina falaram um grande abraço valeu, falou deixaram o Estado cuidando o Estado não sabe cuidar de porra nenhuma a única coisa que o Estado sabe é roubar dinheiro da população. Começaram... Eles eram o maior produtor de trigo há cinco, seis anos atrás passaram a ser o maior importador de trigo. Por quê? Por interferência do Estado porque o Estado é o problema como o Milley falou lá em D'Arroz. Então você está entendendo que com esse liberalismo com essa liberalização da economia argentina as coisas vão começar a acontecer naturalmente. Caraca, é a segunda música que eu canto hoje nessa live. É a segunda música. Merece um like, não merece? Ou não, né? Ou um dislike, não sei. Então o que acontece? Com o passar do tempo aquele discurso do Milley vai retornar para a cabeça da galera. Olha o que ele falou um ano atrás. Que o Estado é o problema. Que mais Estado não é a solução. que o socialismo está corroendo a nossa economia. E ele se livrou de um pouquinho do Estado. Ele foi deixando o Estado menor. Ele foi se livrando desse protecionismo que o Estado faz. Tanto na criação de gado quanto na criação no agro e tudo mais. E a economia está crescendo. A economia está melhorando. Opa! Então aquilo lá está certo. Então esperem para ver esperem para ver que aquela parada o discurso do Milley vai ser como um vinho. vai ser exatamente como esse vídeo aqui. Vai ser exatamente como esse vinho esse vídeo que eu já falei para vocês que também está envelhecendo como um belo vinho. O plano do PT vai quebrar o Brasil. E esse vídeo vai aparecer depois de novo na nossa live. Foi feito dia 7 de junho de 2022. Onde o Fernando Urich leu o plano do PT leu todinho o plano do PT e falou cara, esse plano que o PT tem para o Brasil vai quebrar o país. Porque nós voltamos o Brasil voltou a ser uma economia onde o Estado acha que manda na economia. O Estado acha que ele roubando o dinheiro ele pegando o dinheiro para dar para as empreiteiras para dar para os amiguinhos do governo assim estimula a economia. Estimula a economia para os políticos para os corruptos para os bandidos para essas empreiteiras para essas empresas aí que tem esses monopólios dentro do Brasil que só tem esses monopólios devido ao Estado não deixar outras empresas entrar no Brasil. Eu vendi a minha empresa meus queridos. Eu desinvesti no Brasil. Eu infeliz... Eu não queria. Eu juro para vocês que eu não queria. Mas eu vendi as minhas empresas. Eu vendi as minhas empresas fechei tudo que eu podia fechar demiti todo mundo que eu podia demitir. E hoje graças ao meu trabalho se eu quiser hoje se eu quiser hoje eu estou numa posição pessoal, eu estou numa posição tão privilegiada hoje que eu posso erguer as perninhas para cima eu posso erguer as perninhas para cima e deu. E um grande abraço. Fecha as portas quem fica. Só que eu acho que esse canal que eu tenho esse canal que eu tenho e esse poder que eu tenho de conseguir conversar com as pessoas de tentar passar informação para as pessoas é algo muito importante. É algo que motiva a minha vida hoje. Hoje o que motiva a minha vida é tentar aprender coisas e passar essas coisas para o máximo de pessoas possíveis. isso é o que motiva a porra da minha vida hoje nesse exato momento. Antigamente era trabalhar era vender computador era criar minha marca hoje já não é mais isso. Hoje eu estou numa nova fase da minha vida. A nova fase da minha vida é o que? Passar informação. Eu sinto que eu tenho um dever. E eu estou nesse exato momento vou passar um spoiler para vocês aí estou montando toda uma equipe. Nos próximos meses aí teremos editor teremos aí pessoal fazer thumb teremos pessoal para procurar pauta um monte de coisa. É meus queridos estamos montando aí estamos montando né estamos montando obviamente nenhum desses dessas pessoas envolvidas vai ter CLT né todas vão ser meio prestadoras de serviço né mas vamos lá vamos ver o que vai acontecer então boa sorte para o pessoal da Argentina e esperem apenas a desgraça absoluta aqui dentro do Brasil porque é assim que funciona a economia quando nós temos esquerdistas no poder do Brasil Obrigado.